Muito bem, vamos saber como fica o tempo neste final de semana de feriado de independência e pelo segundo dia consecutivo, Três Lagoas amanheceu sobre uma fumaça oriundas de queimadas. Você olha pro céu aí, tá vendo isso aí? Não é nuvem nem encerração, isso aí é fumaça que cobre grande parte de Mato Grosso do Sul, meus amigos. E o pior de tudo, não tem previsão de chuva. Vamos abrir aqui então a janela do TVC agora pra dar uma olhada. Olha isso aí, ó, é isso que eu tô dizendo. Isso aí, gente, é fumaça que está atuando sobre Mato Grosso do Sul, tá? Uma fumaça oriundas de queimadas, o Brasil está pegando fogo literalmente. E é claro que a gente fica aqui o nosso alerta para baixa umidade do ar e também para o calor extremo. Calor extremo esse que deu uma trégua nesta sexta-feira, né? Vimos aí de 38, 39, com sensação de 44, quando foi ontem à tarde despencou por conta de uma passagem de uma onda fria, né? De uma nova frente fria que vem para o Mato Grosso do Sul. Não é suficiente para derrubar as temperaturas. A mínima hoje foi de 17 graus. A máxima pode chegar aí aos 35 e não tem chuva pra nós. Vamos saber então como fica o tempo no final de semana aqui em Três Lagoas. Tá aqui, ó, o que eu falei. Tempo aberto, mínimas de 25, máximas de 40 graus já amanhã no sábado. No domingo, o cenário será o mesmo. Em Brasilândia, tempo aberto, mínima de 26, máxima de 40. Em água clara, céu aberto, sol forte, mínimas de 25, máximas de 41 graus. Virando a página, chegamos até Aparecido do Taboado, o cenário não muda. Céu aberto em todas as cidades, sol forte, a mínima de 26 em Aparecido do Taboado, mínima de 25 em Paranaíba e todas elas a máxima de 39 graus. No domingo, cenário bem parecido, viu gente? Céu aberto, temperaturas em elevação, baixa umidade relativa do ar e os termômetros lá em cima e a sensação ultrapassando, inclusive, os 40 graus. Então fica o alerta para protetor solar, ingestão de água, cuidado com os idosos, cuidado com as crianças, balde, toalha molhada, vale tudo.